Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sunday Love, que na verdade esses Sunday Loves, né, o Domingo de Amor, tá saindo na segunda-feira, porque eu sempre coloco vídeo de madrugada, mas tudo bem, tá valendo. O Sunday Love é pra fazer um resumo da minha semana, falar um pouquinho o que aconteceu, e também pra compartilhar o amor, pra falar sobre pessoas que eu tô assistindo, ou artigos que eu li que eu gostei, só pra compartilhar as coisas que eu tô gostando também com vocês, tá bom? Bom, então vou contar um pouco da minha semana, essa semana pra mim passou super rápido, eu não sei o que aconteceu, acho que eu tenho tanta coisa pra fazer, eu quero fazer tanta coisa que, não sei, parece que o dia voou todos os dias. Uma coisa que eu queria ter feito e eu não consegui fazer mais exercícios, eu fiz no final de semana passado e eu fiquei com tanta dor que eu não consegui repetir, mas essa semana tá nos meus planos de pegar firme lá na academia. Outra coisa que eu fiz essa semana é começar a organização. No começo do ano eu falei pra vocês que o nome desse ano pra mim seria organização, e eu estou aos poucos fazendo isso. Ultimamente eu tenho viajado, né, bastante, fui pro Brasil duas vezes já nesse ano, a gente foi pra Flórida, e parece que tem sempre coisa que fica acumulada das viagens, eu não consegui colocar tudo, guardar tudo, eu tinha um monte de roupa pra lavar, enfim. Então eu tô separando um monte de roupa pra dar, um monte de roupa pra um negócio muito legal que eu vou fazer aí. Então, olha, vou te falar, não é fácil, mas dá uma satisfação tão grande, não tem coisa... uma das coisas mais legais, assim, de se fazer em casa, né, além de você limpar e ficar com aquela sensação, ai, tudo cheirosinho e gostoso, é de você dar uma rapa, assim, no seu armário, no guarda-roupa, porque fica tudo dobradinho, parece casa nova. Então eu tô super contente com o meu progresso. Essa semana também eu descobri, sem querer, uma série nova, fazia um tempinho que eu não tava assistindo nenhuma série, eu sempre fico procurando uma pra assistir, só que eu gosto de alguma que já existe faz tempo, porque eu gosto de pegar as temporadas e assistir uma atrás do outro, enquanto eu tô secando o cabelo ou fazendo alguma coisa. E eu descobri a série chamada Orphan Black, eu acho que estão lançando a terceira temporada agora, e eu estou, assim, pena que a temporada é tão curta, são só dez capítulos, então já tô na segunda temporada, e foi tudo só nesse final de semana, então é muito legal. Eu não quero falar muito sobre o assunto, porque você tem que assistir, né, pra eu não falar demais, mas tem a ver com ciência, com clone, mas é uma coisa totalmente diferente, assim, que te prende. Todos os capítulos acontecem alguma coisa incrível, assim, que você fica, sabe, que dá um frio na barriga. Hoje teve uma hora que eu fiquei assim, ó, juro, sabe, com as duas mãos na cara, assim, de boca aberta, enquanto eu dobrava a roupa, foi muito engraçado. Então Orphan Black é a série que eu recomendo. Essa semana também eu li um artigo super legal, dando sete dicas pra lidar com as crianças que apontam as diferenças de alguém na rua, por exemplo, alguém com alguma deficiência física, ou alguma coisa que seja diferente do normal, digamos assim. Porque às vezes a gente tá com as nossas crianças na rua e eles veem alguém numa cadeira de rodas, por exemplo, e tem criança que nunca viu, aí ela pega e fica, olha, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Ou qualquer outro tipo de deficiência física, e às vezes a gente fica sem graça, né? Tem mãe que fala, menino, para, não falou isso! Ou, sabe, vai pra lá, ou então finge que não viu. E esse artigo deu sete respostas, assim, pra você ter com a sua criança, que eu acho muito legal. Porque eu acho que a maioria das vezes a gente não age certo por a gente não saber, por ignorância mesmo. Não ignorância ruim, assim, ah, você é ignorante, mas sim por ignorância de não saber o que fazer. Esse artigo é em inglês, então eu vou falar pra vocês as sete coisas que a gente pode fazer se você ficar numa saia justa, assim, se a criança não se comportar direito na hora que vê alguém diferente. Então no artigo fala que a primeira coisa que a gente pode fazer é se desculpar logo de cara com a pessoa, com a mãe ou com a criança, com quem for, falar assim, me desculpa, o meu filho não sabe como lidar com a gente. Me desculpa que ele foi rude com você, ele só estava curioso e ele não soube usar as melhores palavras, então me perdoa mesmo. Sem ficar se justificando muito porque que ele fez isso, só assim, eu sinto muito mesmo do jeito que ele falou, e ele só tá curioso e ele não soube usar bem as palavras. A segunda coisa que você pode fazer depois que se desculpar é se apresentar, falar, ah, meu nome é tal, o nome do meu filho é tal, como é seu nome. Normal, assim, sem ficar perguntando o que aconteceu com você ou com o seu filho, não fica questionando muito por que que a pessoa é um pouco diferente. Eu até me atropelei aí, a terceira coisa é isso, não ficar interrogando a pessoa. Não precisa ficar perguntando um monte de coisa porque não é da nossa conta, né, então se a pessoa estiver interessada depois que você se apresentar, talvez ela até fale, ah, isso aconteceu comigo, ou eu tenho isso por causa disso, mas não é da nossa conta. A gente só tem que ser gentil como a gente é com qualquer outra pessoa, normal. Nossa, eu tô me atropelando tudo, porque o 4 também é isso, assim, trate ela normalmente como você trataria qualquer pessoa, não fica sem graça ou pisando em ovos porque ela é um pouco diferente de você. A quinta coisa que a gente tem que fazer é conversar com a criança quando a gente chegar em casa e explicar como se portar nessas situações, explicar que não é legal ficar apontando, então falando, nossa, o que aconteceu? Explicar mesmo que nesse mundo existem pessoas totalmente diferentes da gente e que cada um tem sua vida e que se ele ou ela tiver alguma pergunta pra perguntar pra você e não ficar gritando assim na rua. A sexta coisa é usar essa situação pra você aprender, não só a sua criança aprender, mas pra gente aprender também. Às vezes a gente fala alguma coisa errada, então é legal a gente mesmo se desculpar com o filho e falar, ó, eu falei tal coisa, mas eu deveria ter falado outra coisa é muito importante assim quando a gente se desculpa com os nossos filhos ou com as crianças perto da gente porque a gente é humano, a gente erra também e é importante que eles saibam disso, que as crianças saibam disso porque às vezes as crianças pensam que nós somos perfeitos, que a gente é super-homem e não é, eles têm que ver o nosso lado vulnerável também e sensível, então é legal a gente se desculpar quando a gente pisar na bola, se a gente falar alguma coisa errada também. E a sétima coisa é de olhar para si mesmo ver como que a gente lida com essas diferenças porque às vezes a gente fala para a criança não fala isso, não fica apontando, não fica encarando e às vezes a gente mesmo faz isso, né, então primeiro a gente tem que dar um exemplo acima de tudo, ó, quem está aqui e então a gente sempre avaliar mesmo como que a gente se porta com os nossos amigos, com outras pessoas à nossa volta, assim, como que a gente fala deles perto das nossas crianças, então isso é muito importante. é bem legal esse artigo e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na caixinha de inscrição. O próximo link que eu vou compartilhar eu recebi por e-mail da Erika Dantas e eu achei um projeto fenomenal, espero que você possa ajudar se você tiver a chance. O projeto se chama clique livro.com que é um site onde você pode ir lá para doar os livros que você não usa mais, o livro que você tem em casa que está guardado há muito tempo ou alguém doou para você e você não gostou, então vai lá nesse site que dá todas as opções de como doar, o que fazer e eles estão com um projeto super legal também para criar uma biblioteca da Mel, para a Mel. É uma garotinha de 7 anos que mora no interior de Alagoas e ela quer ter uma biblioteca na cidade dela, então eles estão fazendo de tudo para que isso aconteça. Então também o link vai estar aqui embaixo caso você queira doar algum livro que você não use mais. Erika Dantas, um beijo e obrigada por falar desse grande projeto para mim. Outro link que eu vou compartilhar também é de uma pessoa que me enviou um e-mail, o nome dela é Camila Bertoso. Camila, um beijo para você, muito obrigada por compartilhar isso. Ela me passou um link super legal explicando que a gente pode doar parte do nosso imposto de renda, da restituição do imposto de renda para algumas instituições ou ONGs que cuidam de crianças, estímulos de maus tratos ou outras instituições relacionadas à educação também. É muito legal, tem um tutorial na verdade no YouTube mostrando como você pode fazer isso. Eu sei que algumas pessoas já fizeram o imposto de renda, mas tem gente que deixa mais para a última hora que é dia 30 de abril. Então se você for instituir algum valor, entra no link aqui embaixo no YouTube que mostra exatamente como você faz para doar para qualquer instituição que você quiser. Camila, obrigada pelas informações. Um beijo. Agora por último eu queria indicar três canais do YouTube que eu descobri, dois eu descobri faz pouco tempo e um eu já acompanho a um tempo e é muito legal. Bom, os dois primeiros são de meninas no Japão. As duas sempre comentam aqui nos meus vídeos e eu fico super feliz, eu já reconheço sempre a fotinha delas. Aí as pessoas que comentam com frequência, às vezes tem um tempinho, eu fico curiosa, clico no perfil delas e, gente, elas são demais. O primeiro canal é da Lidy Soto e chama Japão em Comum. Gente, vocês sabem que eu amo o Japão, quando vocês me mandam as coisas do Japão para mim, mandavam, né? eu pirava assim, porque é muito diferente. Então é muito legal assistir o vídeo delas porque elas mostram essas coisas fofas, esses doces, até coisas assim, fashion, bolsa, tudo, tudo, tudo diferente, que a gente fica assim, tem gente que fala assim, nossa, vamos assistir o seu vídeo nos Estados Unidos porque é diferente e eu me sinto assim quando assisto o pessoal do Japão. Então, Lidy, um beijo enorme para você, eu comecei a assistir o seu canal agora e eu vou indicar o seu canal aqui porque é muito legal, ela tem um bebezinho também muito, muito fofo e eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês. O segundo canal é da Paula e chama Salada Brasileira by Paula e ela também mostra muitas coisas fofas, ela é mega assim, é claro, não deu tempo de assistir todos os vídeos, mas ela faz vídeos na cozinha, assim, cozinhando coisas fofas do Japão, eu fiquei encantada, assim, o Japão é um lugar que me fascina, que me encanta e um dia eu vou lá, um dia eu vou visitar vocês aí no Japão fazer um encontrinho aí e é um canal super bacana, vale a pena assistir. Agora por último eu quero indicar um canal de uma pessoa que eu estou conhecendo mais de perto, assim, a gente está se conversando online e ela é da Mariana do blog Vida de Gestante Mãe e ela é demais, gente, ela é muito doce, ela tem um blog lindo, ela conta as experiências dela, da maternidade, ela teve um parto domiciliar, é super legal a história dela e eu amo as postagens dela, sabe uma coisa assim, eu sigo ela no Facebook também e aí eu vou lendo as coisas que ela coloca, eu absolutamente amo e ela fez um vídeo esses dias que eu achei tão legal, tão legal, que é um vídeo na verdade que eu já queria fazer aí quando eu vi o título me chamou a atenção e eu, poxa, ela já fez, mas o legal é que cada um tem uma experiência diferente, então eu vou fazer, fiquem ligados que eu vou fazer, que chama Como lidar com a birra, na verdade o título dela é a melhor forma de lidar com a birra, eu achei super legal, deixa eu ver, porque a Vitória tem testado bastante nos últimos tempos, mas na verdade que criança que não testa, todas as crianças testam em diferentes épocas da vida delas, às vezes elas testam de um jeito, quando elas crescem elas testam de outro, então quando eu fizer o vídeo eu vou falar um pouco da idade da Vitória, um pouco das idades maiores, mas enfim, eu amei assistir o vídeo dela, porque ela foi tão sincera, assim, tão real, ela passou por uma situação com o filho dela, o filho dela estava cansado, vocês vão lá assistir para saber os detalhes, mas no final, assim, ela falou, nossa, eu tentei de tudo, e aí quando ela já estava desesperada, bateu uma calma, assim, uma coisa que ela não sabe de onde veio, e ela conseguiu resolver da melhor forma, o filhinho dela acalmou e dormiu no braço dela, a história é muito linda, já acompanhava o canal dela, eu achei esse vídeo muito especial, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, eu acho muito legal fazer esse tipo de vídeo, porque às vezes as pessoas olham para outras famílias e falam, ah, aquela pessoa perfeita, ou aquela criança perfeita, e não existe criança perfeita, todas as crianças testam, umas testam mais do que as outras, mas cada um passa por uma fase, e às vezes eles passam também por fases diferentes, às vezes eles estão bem em serelépes, às vezes eles estão mais calmos, então é muito legal ver o relato dela, assim, do dia que aconteceu com ela, e como ela resolveu, o Mário, se estiver assistindo, um beijo enorme para você, e eu estou muito feliz que você está participando do VEDA também, vale a pena assistir, pessoal. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, aproveitado os links, algumas dicas aí que eu passei para vocês, quero saber também como que foi a semana de vocês, o que vocês têm feito, como eu falei, minha palavra é organização, às vezes parece que eu estou numa rodinha de rato, assim, sabe, que anda, anda, andem no céu do lugar, mas sou brasileira e não desisto nunca, que parece que quando eu avanço numa área, outra área já está de ponta cabeça, mas isso é uma coisa também porque quando você trabalha de casa, fica bastante em casa, eu acho que é mais difícil de manter 100% organizado, mas me contem aí como foi a semana de vocês, alguma coisa que vocês amaram, algum link que vocês acham que é legal compartilhar, deixa aqui também para as outras pessoas verem, tá bom? Lembrem sempre de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã, tchau!